Olá, bem-vindos ao meu cantinho. Estou fazendo uma série de vídeos para completar, complementar o curso que está rolando no WhatsApp na Mãe da Quimbanda, o curso de Quimbanda Luciferiana, que iniciou no dia 2 de agosto e vai até 29 de setembro. Quem perdeu o curso esse ano vai ter a oportunidade de fazer o próximo ano, teve o valor de um investimento de R$ 800. E então, são vários vídeos pequenos com temas para poder contribuir nessa formação. Contribuir com as palestras, com os fundamentos, que no curso é passado muito fundamento, assentamento, tirar dúvidas de todo mundo, mas esses vídeos vão contribuir com a formação do Quimbandaiano Luciferiano. Então, alguns dos vídeos vão estar aqui conosco no canal, outros serão restritos ao curso, mas espero que gostem. Se tratando do tema incorporação de Exu, Exu, são muitas coisas dentro da incorporação de Exu que temos que trazer. Diz que Exu anda na esquerda da humanidade, a humanidade é do lado direito e Exu anda na esquerda, numa linha paralela. E que nessa linha paralela onde Exu vive, existem seres de outra dimensão. Exu teria, então, contato com demônios, Exu teria contato com Egun, Exu teria contato com fadas, com duendes, com gnomos. E durante a incorporação, quando você chama, por exemplo, um Exu na Terra, vem todos os subordinados daquele Exu, vem muito Egun. Por isso que um único Exu consegue pegar vários trabalhos em muitas casas, ou numa mesma noite, e desenrolar todos os trabalhos com facilidade, porque ele tem uma equipe que trabalha junto com ele. O médio, durante a incorporação, consegue sentir a chegada desse Exu e a chegada de energias externas, além desse Exu, e sente que a energia do Exu é mais forte, é que a Abranda é que faz a incorporação, mas ele tem ali um apoio, uma equipe por trás. E, de acordo com esse apoio, com quantos Eguns a mais esse Exu traz, ele recebe um título de lá. Nós sabemos que temos o Exu coroado, que é o Exu que teve vida na Terra, uma vida de rei. Esse Exu tem um apoio muito, muito, muito grande. É importante abrir a mente, porque esse apoio, esses submissos que vêm por trás, não são somente os Eguns. Por trás desse Exu, também vai ter a presença de elementares, como fada, duendes, gnomos, que a magia lusferiana acredita sim. Assim como na Umbanda é pregada a presença, ou a vibração das ondinas, das cereias. Os Exus cartulados, que são os que usam a cartola, mostrando que foram donos de posses, vão trazer consigo menos Eguns, menos elementares para trabalhar. De vez em quando, eles próprios executam a missão. Então, eles já pegam uma missão menor. Por isso que é normal ouvir um Exu em uma casa e falar assim, deixa eu terminar primeiro as coisas, para depois eu continuar. Um Exu cartulado pedir isso, porque ele tem uma carga menor de funcionários, de aliados, de Eguns, junto com ele. Já os Exus pagãos, que são os Exus que não usam, né? Nem a coroa, nem a cartulação. Então, muitos dos Exus pagãos trabalham sozinhos. Não tem essa equipe de apoio. Então, eles mesmos executam. Quando o Exu fala, eu vou lá, eu vou fazer, a maioria das vezes, esse Exu é pagão, trabalha realmente sozinho, pega um número menor de trabalho, obedecendo, começando um, finalizando o outro, depois começar um, finalizar o outro. Exuartos